Boa tarde, vamos lá para mais uma live no nosso canal Família Militar do Brasil, ok? Bom pessoal, eu acabei de gravar uma ali, bem curta mesmo, falando sobre a questão da entrevista. Depois desse vídeo, vai estar lá o que eu comentei. Foi muito breve, até porque não quero ficar com muita delonga, porque já é um assunto que nós colocamos no nosso canal Família Militar do Brasil. Nós colocamos aí, referente à entrevista que o Lula deu, que foi liberada pelo STF. Então a gente comentou sobre esse assunto. Já que o Lula teve essa concessão da entrevista, por que não concede também ao Sérgio Cabral, que tem muita coisa para falar? Por que não concede a entrevista aí para o Palocci, tem muita coisa para falar, entendeu? E o Eduardo Cunha, que está preso, cumprindo pena em penitenciária, ao contrário do Lula, que está na sede de uma unidade da Polícia Federal em Curitiba. Bom, vamos lá. Eu queria agora, nesse momento, falar aqui hoje sobre o nosso canal. Nós estamos chegando a mil vídeos já no nosso canal. Estamos chegando a mil vídeos onde nós retratamos tudo o que ocorre. Nesse canal nós postamos dicas de segurança, nós postamos a atual conjuntura política do nosso país, do Brasil. Nós colocamos aí solidariedade, nós colocamos muitas informações, o que ocorre no dia a dia. Nós também colocamos aí o nosso serviço policial, né, da companhia, cuja companhia eu faço parte ao trabalho, que é a companhia Tático Móvel. Nosso serviço aí que nós prestamos aí à comunidade, à sociedade de um modo geral, apreensão de drogas, enfim, arma de fogo. Então, tem de tudo ali no canal, né, tem todas as informações, o que acontece no mundo, né, vídeos aí com relação a animais, a gente também gosta, eu gosto muito de animais, né, a gente posta alguma coisa. Então, assim, a gente só não foca na questão só polícia, polícia, não. A gente também foca nas outras questões sociais, né, questões aí humanitárias, enfim, tem aí logo no começo, né, do nosso vídeo, no nosso canal, a nossa ajuda que nós demos aqui na época que ficamos sabendo da situação do Saudade Hidalgo, né. Na verdade, eu sempre falo isso aqui no canal e quero sempre aqui chamar a atenção, que a criação desse canal foi devido a uma situação que chegou a ter a mim, através da rede social, do Saudade Hidalgo, que em 2016 ele foi alvejado no pescoço, numa ocorrência policial no estado de São Paulo, e essa bala alojou na sétima vértebra, coluna cervical, culminando aí com ele deixando ele numa cadeira de roda, né. Ou seja, ele acabou que paralisou de cima pra baixo, nós acreditamos sim numa boa recuperação dele, porque é um rapaz novo, tá fazendo todo um trabalho de fisioterapia, mas antes de tudo isso ele tava numa situação muito precária, né. Ali o plano de carreira no estado de São Paulo é um pouco diferente de outros estados, né, tem aquele período probatório de dois anos pra depois passar soldado pronto, enfim, não vamos entrar nessa questão, né, mas o fato é que ele tava ganhando muito pouco e tava passando dificuldade, e nós mobilizamos aqui em Minas Gerais, né, conseguimos aí muita coisa através das lojas maçônicas aqui de Poste Caldas, de Jacutinga, de Espírito Santo Pinhal, e muitos amigos, né, e conseguimos aí através da Sargento Carmen também de Pousa Alegre, nós conseguimos a fisioterapia mecanizada, conseguimos nutricionista, fisioterapeuta, pra fazer todo um acompanhamento psicólogo, pra fazer todo um acompanhamento aí para o soldado Hidalgo e sua família, né, ele é um rapaz novo, tem esposa, tem filhos, enfim, é, foi assim uma maneira de nós ajudar o nosso irmão de farda independente de estado, né, eu já falei aqui, eu sou polícia militar aqui no estado de Minas Gerais, já estou aí com 29 anos de efetivo serviço, estou caminhando aí para o quadro de reserva, né, é, apenas resta esse ano mais pra mim ficar, eu já poderia ter aposentado há dois, três anos atrás, mas devido ao humor que eu tenho pela minha profissão, pela farda, eu estou ficando aí, é, e dando o meu melhor, pra que a gente venha servir a sociedade, tá, então eu quero enfatizar muito aqui a questão, é, desse canal da criação, foi aí, é, nessa época difícil do soldado Hidalgo, eu já fui oito vezes visitá-lo já, durante o tempo que eu tomei conhecimento da situação, esse ano eu ainda não fui, eu estou devendo essa visita, inclusive eu estou pra ir lá, na cidade de Pouso Alegre, né, cidade de Pouso Alegre aqui da minha cidade dá 100 quilômetros, né, então a gente, tá, tamo aí, tamo junto, né, o Hidalgo é como se fosse um filho meu, um rapaz novo, um rapaz que eu me sensibilizei com a história, e sempre procurei ajudá-lo, como os demais amigos meus ajudou, em todos os sentidos, né, nós temos um amor muito grande, pelo Hidalgo, tá, isso mostra que a gente não tem nenhuma diferença com relação a ser polícia de outro estado, a ser polícia de outra localidade, nós temos aqui com a gente, que quando se fala em polícia militar, quando se fala em polícia de um modo geral, não só polícia militar, mas polícia rodoviária federal, polícia civil, polícia federal, quando a gente fala em polícia, nós somos todos irmãos, ok, porque o nosso único objetivo que nós galgamos é a segurança pública, é o bem-estar da sociedade, é o bem-estar da nossa família, enfim, tirando todos os algóis de circulação que infringem a lei, ok, e insistem em cometer crimes, né, e delitos, ok, Então, eu comento aqui hoje, nessa live, pessoal, é a questão do canal. O canal agora, no mês de junho, próximo mês, está completando dois anos, dois anos de criação do canal, do canal, ok, Família Militar do Brasil, né, já estamos chegando aí a 260 mil visualizações, já estamos chegando aí a quase 2 mil inscritos, tá, então assim, todas as vezes que eu gravo, eu sempre falo no começo, e sempre repito, fica uma coisa até taxativa, mas gostaria que todos aqueles que acompanham, que sempre que assistiam nossas lives, nossos vídeos que postamos, por favor, inscreva-se no nosso canal, Família Militar do Brasil, deixa seu like lá, ok, quando você se inscrever, vai aparecer lá uma mensagem, toca no sininho para obter notificações, toca naquele sininho lá, para você receber todas as informações que nós postamos, tudo aquilo que nós colocamos, vai acompanhando aí, ok, e eu volto a frisar, pessoal, nem tudo, nem tudo que eu posto, nem tudo que eu falo, é sinal que eu sou o dono da verdade, não, eu gostaria que você entendesse o seguinte, que lá você tem a sua liberdade de expressão, nós estamos num país democrático, você então pode deixar a sua sugestão, pode deixar a sua opinião, ok, pode opinar, o que nós devemos fazer para melhorar, enfim, né, nós estamos aqui começando nesse, 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 como que eu só posso dizer, estamos nessa demanda e a gente, a gente também aceita opinião, né, caso alguém interesse também, que quiser enviar algum vídeo, via WhatsApp para postar, alguma coisa interessante, alguns amigos meus até têm seus empreendimentos, às vezes comentam, se você quiser gravar uma live aí de uns 3, 4 minutos, manda para a gente colocar no canal, não, a gente não está cobrando nada com relação a isso, é sem, é, 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 é sem ônus, ok, e isso é uma coisa que a gente só pede para as pessoas que fizerem isso, é, por favor, é, inscreve-se no nosso canal, divulga para amigos, familiares, grupos, para que venha, assim, ajudar o nosso canal a crescer, eu preciso muito aí que vocês, é, se inscrevam, divulgam o nosso trabalho, através das redes sociais, o Facebook, Instagram, Twitter, enfim, é, todo e qualquer tipo de veículo de comunicação, que vocês difundem isso aí, para que o canal venha a crescer cada dia mais, ok? Então, pessoal, eu queria aqui agradecer a todos, a todos mesmo aqui, agradecer a todos aqueles que, é, são inscritos no nosso canal Família Militar do Brasil, aqueles que acompanham nosso vídeo, os nossos vídeos, aquele que acompanha as nossas lives, aquele que acompanha as nossas opiniões, os nossos comentários, as nossas sugestões, às vezes eu sou muito polêmico em alguma coisa que eu falo, então, assim, é, igual eu falei, nós não somos o dono completamente da verdade, a gente procura, sim, é, mostrar alguma coisa, para que a gente venha a fazer que o nosso país cresça, que venha a ser um país melhor, ok? Então, assim, deixe a sua sugestão, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, né? Essa live aqui, eu estou mesmo dedicando mais a essa questão, de tudo que nós colocamos aqui, a gente coloca cada coisa, segurança, política, saúde, lazer, dicas de segurança, enfim, algumas coisas, até engraçadas, né? Humor, por que não, né? A gente, é, tem várias situações, e, também, o nosso serviço do dia a dia, policial, né? É, falamos um pouco aqui também, da, eu falei um pouco aqui também da família, é, de amigos, de coisas que aconteceram há muitos anos, e que jamais a gente vai esquecer, tá legal? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos mesmo, essa live aqui é de agradecimento, a todos aqueles que, que, que acompanha a gente aí no, no canal Família Militar Brasil, aqueles que acompanham nossos vídeos, aqueles que acompanham aí, as nossas matérias que colocamos, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Igual eu falei, estamos chegando ao segundo ano aí, já, da criação desse canal, estamos aprendendo ainda, né? Eu tomei muita paulada no começo, às vezes postava alguma coisa que tinha aí, cenas de violência, aí o canal ia lá e me, e me bloqueava lá, a gravação ao vivo, porque eu não tinha muita experiência, aí a gente foi adquirindo isso com o tempo, né? Então, tudo na vida é experiência, então a gente, hoje, evita postar coisas de violência, evita, evita postar coisas que mostrem aí, cenas de, de sexo explícito, alguma coisa, a gente realmente aqui tá pra postar coisas sérias, coisas, tá? Se tiver que falar alguma coisa, com relação, igual eu falei naquele outro vídeo, lá dos universitários da faculdade lá do Rio de Janeiro, né? Referente ao ritual, onde tem imagens de um crânio humano, então a gente evita postar essas coisas aí, pra que realmente, é, não venha aí, sofrer alguma punição, é, de ficar bloqueado por três meses, por noventa dias, no canal no YouTube, né? A gente tá aprendendo, como eu falei, a gente tá aprendendo a cada dia mais, ok? Muito obrigado então, um abraço a todos, uma boa tarde, e fica com Deus. Um ótimo final de semana para todos. Olá pessoal, mas, vamos lá mais uma vez, né? Vamos pra mais uma live, no nosso canal Família Militar do Brasil, ok? Queria que agora, é, antes de falar alguma coisa aqui, queria consitar a todos aí, que se inscreva no nosso canal no YouTube, Família Militar do Brasil, e deixa seu like lá, ok? Tocar no sininho pra obter notificações, deixa seus comentários, a sua opinião é muito importante, pra que nós venhamos aí, a cada dia mais, é, ir renovando, ir fazendo algumas coisas diferentes no nosso canal, ok? Eu queria que agora, nesse momento, tá falando aqui hoje, sobre a questão da entrevista, a gente já falou aqui, numa live, é, sobre a entrevista aqui, foi concedida aí, do rato, né? Da ratazana Lula, né? Se é que, merece, os ratos, ser compadre a ele, ok? É, vamos lá. É, já que, o STF, né, concedeu essa entrevista aí, pro Lula, vamos lá, por que que, por que que, eles, não entrevista, né, o, o, o Sérgio Cabral, que tá preso, tem muita coisa pra falar, e não é pouca, né, tem um olho grandão, por dinheiro, por que que, que eles não entrevista, o Eduardo Cunha, que tá preso também, né, por que que eles não entrevista, o Palocci, tem muita coisa pra falar, principalmente do PT, né, então, pessoal, veja bem, essas pessoas, deviam ter oportunidade também, de ser entrevistado, né, é, tem muita coisa pra ser falado, né, então, queria aqui, nesse momento, falar sobre isso, falar que, eles deviam ter oportunidade, de dar entrevista aí, numa emissora de televisão, e falar tudo que tem que falar, ok, então, pessoal, eu só queria saber esse breve comentário, vai ser muito rápido essa live aqui, ok, e, mais uma vez, obrigado, uma boa tarde a todos. tchau, tchau, Obrigado.